Pessoal, não é o nome aqui de vocês. Eu tô com vontade de cagar da porra. Eu vou explicar por quê. O que é que acontece? Sente, sente. Bora, gente. Tem maconheira aí? Tem maconheira aí? É! É! O maconheira que é assumido é assim. Hoje eu vou gravar a entrevista minha no Biala. Sim! Eu liguei pra meu pai agora, e o pai lá, meu pai mandou um áudio pra mim, né? Aí ele falou assim, pai, bateu, pô, bateu, pô, assim você quer me foder, legal. Aí ele falou, pô, vai pra ir. Eu tô aqui assim, eu sou a entrevista, eu tô emocionado. Eu falei, vai ser normal, pô. Meu pai, fique na sua. Vou mudar a sua vida, vou mudar a vida de minha avó. O rolê que eu tô fazendo é por vocês, o bagulho vai mudar. E eu esperava uma áudio de meu pai, pô, chorando mais, né? Meu pai mandou assim meio pra mim. E amanhã tem Mengão, viu? Papai, quem me vê assim, até pensa. Pra mim as coisas são sempre mais difíceis, eu acho incrível. E outro dia eu saí com a liga, né, pai? Saí com a liga aí, pai, eu sou aquele cara que eu tenho que ser cavaleiro. Você é cavaleiro? Você abre a porta do Uber. Eu vou dizer pra você, outro dia eu caí numa lagalbada. Olha, eu tava com a amiga, a amiga dentro do carro, eu falei, não, amiga, fica aí dentro que eu só vou atravessar, atravessou o carro, assim, passei pro outro lado, eu abri a porta, e quando eu abri, a amiga estava sem mim. Eu. Pode sair, né? Aí ela. Mas sai por quê? Você acha que eu não posso abrir a porta do meu carro pra sair? Eu falei, não, amiga, eu só queria ajudar. Não, eu só queria ajudar mesmo, juro. A gente foi tomar um milkshake, a gente da praça de alimentação, eu olhei o lixo assim, os dois metros e meio da gente. Ela sentada, eu sentado também, eu levo também, eu calculei, eu falei, será que é possível? Eu falei, não, amiga, eu sei que você pode, o lixo tá ali. Eu posso jogar o lixo pra você ali? Ela falou assim, minha mão tá quebrada? Aí eu fico meio naquela, eu não sei mais quando é que, pô, quando é que você pode ser cavaleiro ou não, eu fico aí esperando. Outro dia ela foi subir as caras assim, eu botei a mão, né? Aí ela foi segurar, eu falei, não, peraí, um momento. Botei a mão embaixo, ela falou, você não vai me ajudar, você não me impediu. E aí eu tomei uma tapa igual eu tô negão aqui. Eu sou um cara, eu sou um cara que sou muito ruim na paquera, eu sou muito ruim. Quem me conhece pensa até que ele é pano, né, nega? Olha, eu nasci, eu falei, esse negão é destemido. Eu sou aquele cara que eu tô no rolê, eu falo assim, porra, na moral. Aí eu, pô, eu olho que a nega tá me olhando muito, pô, eu já olho, pô, eu olho pro meu, eu falo, rapaz, eu acho que era até o fim de mim, meu, negão. Aí o braço fala, tá, Jordão, ela tá lhe olhando. Aí eu, eu vou lá agora. Agora eu vou. Eu, eu virei aqui, eu falei, eu acho que eu não vou aí, não. E eu tava no rolê com o Ruth, mas não, a moça tava dojona, a moça jogando. Bonita, linda, eu falei, é isso. Eu escolhi o quê? A mais doida do rolê. Não, eu queria facilitar as coisas, hein. Aí, pô, nega, me olhando assim, pô, ela me dava as olhadas assim, ó. Aí eu morria de carro. Eu virava pra Ruth e falava, ô, Ruth, essa menina tomou doce. De festa, ela arranca com a boca do bicho. Aí eu tava no rolê recentemente aí, panha, nega, é o seguinte, você homem que não tá preparado, meu parceiro, é o seguinte, você se prepara ou vai tomar tiro de fratidão. Porque a mulher topa onda, a mulher quando quer, ela chega mesmo, e eu não quero preparar. Eu não tô, eu tô no rolê com o Ruth, de boa. Aí eu olhei a nega, eu falei, Ruth, eu acho que ela tá filho de mim, viu. Aí o Ruth falou, mas tá, negão, mas tá, ela tá te olhando. Eu falei, Ruth, ela tá olhando aleatório, né, Ruth? Ela tá olhando pra tudo que tá. Ela falou, negão, ela tá te olhando. Quando eu olhei pra ela, eu falei, Ruth, você tem, você tem, né? Rapaz, eu tenho. Eu falei, Ruth, não é que a mulher tá olhando pra cá, que ela tá filho de mim. Ele falou, negão, eu tô lhe dizendo que ela tá. Olha só, quando eu olhei pra trás, a nega tava assim, né? Mas eu tomei de um susto. Eu falei, que eu fode mesmo, nega? Tá com o pombo agindo, tá com o pombo agindo. Eu olhei pra mão assim, eu virei pra Ruth, eu falei, Ruth, essa porra não é doce, não é carote. Só que aí, eu não sei o que diabo, só que essa menina usou. Aí ela chegou perto de mim, aí eu fiquei... E ela assim, ó. Aí eu, o Ruth. O que foi agora aqui, Ruth? Eu chego, aí o Ruth subendo, eu falei, não é assim não, Ruth. Eu vai perguntar, né? Sei lá, cheguei no ouvido dela, eu falei, minha cara, qual foi a menina? Qual foi de quê? Eu falei, de nada não. Eu tenho um tio, tá ligado? E meu tio é gay. Meu tio é gay. Então, assim, quando eu era vivente, eu pegava a mão da referência mesmo, dele, tá ligado? E assim, eu fiquei com os trejeitos dele, acho que era todo. E aí, quando eu era pequeno, eu juro pra você, na minha rua, o todo mundo dizia que eu ia dar o pão. Eu era aquele menino que eu ia comprar um pão, seis horas, tinha alguém dizendo, tá vendo o Matheus? Quando eu crescer, vai dar o pão. E eu, o que eu fazia? Eu gostava de brincar de elástico. Alguém brincou de elástico aqui? Elástico, pá, ou não, eu só vou falar uma vez. Negona, era assim, não era? O negócio é assim, um no pescoço, tá outro, né? Aí o pai fica assim, ó. Não era assim? E aí a pontinha desse que era, Zing, 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 Zing. Eu amava esse bagulho. Rapaz, eu era craque. O pessoal botava assim, ó, no ombro. Eu falava, Zing, 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 Zing. E aí, uma certa vez, eu brincando assim, na beira da casa, meu pai saiu de casa, meu pai virou as caras, tá aí, ó, aqui, ó. Rapaz, meu pai ir lá de cima das caras. Ô, Matheus, você vai dar o cu, é miserável. Me faz brincar. Falei, não, meu pai, eu não tô brincando, não. Eu só botei que vai ver se tava mole. Que eu complicava as coisas, né? E era louco, era louco, porque... Caralho, eu quero água. Eu tô muito ansioso, muito ansioso. Vou dividir isso com vocês. Tô muito ansioso, eu tô sentindo, tipo... Tá ligado? Um bagulho forte, assim, não vou morrer, não, gente. Claro. Morre, não. Não tem água aí, na moral? É muita ansiedade, isso é louco. É, saber que cê tá representando uma favelona na Globo, falando de preto, falando de conquista, e não sendo preso, não sendo morto, e sem postar de pra caramba. E eu esqueci de onde eu tava. Ah... É, vai pra chuva. É, vai pra chuva. O cú, meu Deus. O que é que foi a senhora que falou se eu tô brincando sem piador? Meu Deus, que horror. Já que a gente pode ter a história de tudo embora, continuar, eu vou dizer, sabe o que é pra mim que as coisas são mais difíceis, tá ligado? Eu sempre conto com a negra, sempre acontece alguma coisa que é muito difícil. Muito difícil. Outro dia eu tava com a negra, daquele jeitão, envolvente. Meu irmão, vou lhe dizer, tava lubrificado. Meu Deus! O bagulho tava envolvente, e ela mete negão, eu falei, toma, negão. O negócio envolvente, pra coisa e tal, daqui a pouco do nada, ela olhou pra mim e falou, para, 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 uau! Tiradinho, eu falei, não foi de medo, negra. Eu falei, menino, pare aí. Eu falei, eu tô parado. Pare, 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 porque eu tenho que ir pro sítio. Eu falei, mas como é que é? A espada de rimento, toda vez com a menina. Você quer falar de sítio? Você vai fazer o que no sítio? Ela, menino, você é batizada. Eu falei, batizada de quê? Eu fui no banheiro, pegou a garrafa de dois litros, mas joguei em cima, falei, eu ia estar batizada, me chama de volta, eu vim, não vou bater. Vai embora, vai embora. Eu vou dizer pra vocês, homens, na moral, que geração fodida essa de homens mesmo, né? Os caras tão reclamando de tudo. Os caras veem a negra com a celulite, os caras falam, eu não quero não. Os caras veem o negócio, o negócio de um estímulo, eu não quero não. Não, peraí, não, que parada essa. Ah, a negra tá misturando, eu não vou não. Como assim, negócio? Eu tenho que ser porra louca. Como assim, eu vou pensar, é porque essa geração, desse homem de hoje, é geração crepúsculo. É geração Edward. Eu não sei nem falar, você sabe falar Edward nele? Fale Edward. Edward. Ó pra ele. Me combina falar Edward. Porra, é como o nome da menina que come com ele, esquece, é o Edward puxo. Papai, eu sou da geração porra louca, eu sou da geração vampiro de verdade. Eu sou da geração de Blade. Preço preto, rola na sua, né? Tô falando de representatividade, pô, você é maluca? Blade, pô, imagine Blade, Blade, Blade beber a sante, churrei a sangue pra ele estar aqui, ouvindo? Pronto. Vai, trama aí, ó, pai, ministro. Pô, eu vou sair pra nega com água, eu vou sair já, eu tô vendo que meu tempo acabou, enfim, aí, sai pra nega daquele jantão, porra, da gente de pan, porra, porra, daquele jeito, lá, você reparou que cada vez eu trepo de uma vez, assim, né? Ninguém é assim, ninguém é assim, ninguém é assim. Últimosas formasas. Aí tava com a nega pra comentar, lembra aquele negócio, gostou de ir e descer, flau. Ela aí falou, não, 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 não suba, menina. Eu falei, eu subi por quê, nega? Nem deixa de ser feliz. Ela suba, suba aqui e desceu, eu falei, nega, não desceu, não. Não desceu, eu falei, não desceu, porra, minha. Eu tô lhe dizendo que não desceu. Ela falou, desceu, olha seu corpo, eu falei, meu corpo aqui. Meu corpo tá aqui, braço no lugar, porra, porra. Eu falei, nega, bora no chá de caô, vambora pro quarto, quando a gente leva pro quarto, pra coisa que é o banheiro assim, aí eu passei, que eu olhei, a gente tava de mandada, aí ela soltou levemente, aí olhou pra mim e falou assim, meu irmão, você já assiste o Coringa? Eu faço bastante vídeo falando da minha família, da minha esposa, principalmente, Tatiana, é um lindo cavalo que eu casei há 10 anos atrás, e o pessoal, e principalmente as mulheres, elas mandam mensagem pra mim, e falam, ai Nil, mas você pega no pé da Tatiana, ela é ótima, eu sei qual ela está, ela é tão boazinha, ela não faz nada, leva pra tu, não é foda, mas não, mas faz, e não é nem de fazer merda, é de bicho, ela me dá piada, sem eu querer, as vezes, olha o que aconteceu comigo, quinta-feira, quinta-feira, ela virou pra mim, eu tava na sala, vendo um filme, e ela tava no quarto, certo? Eu recebo um mensagem no meu WhatsApp, da minha própria esposa, está na minha casa que eu, poderia ter vindo e falou, não, vou mandar um WhatsApp, porque eu sou jovem, aí ela me manda exatamente, sem oi, sem bom dia, sem boa tarde, sem nada, só assim, amor, qual a medida do seu pau? avulso, eu falei, o que que está acontecendo? Falei, olha Tatiana, eu sei que tem tempo que nós não transa, mas não deu tempo de esquecer também, ela falou, não, não deu tempo de esquecer, amor, seu pau é incrível, inclusive, eu falei, obrigado, ela falou de nada, voltei pra mamar, e aí, a história é minha, e aconteceu o que eu quero aqui, tem pra mamar, aí, 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 aí eu falei assim, mas, não, mas, o que aconteceu? O que que? Ela falou, não, não é que eu esqueci, eu quero saber a, a medida exata do teu pau, eu falei, porque tu, vai fazer uma roupinha pra ele? O que que tá acontecendo? Meu pau com um terninho, assim, sem manga, que pau não tem braço, né, ele ia ser só, parece que o pau tá com terno, ele perdeu os braços num acidente, triste, vai ter que ser um, às vezes é só o frio que tá chegando, é que eu quero fazer um cachecolzinho, pra minha rola aqui, ia ser completamente desnecessário, que não tem onde segurar, que rola não tem ombro, né, por isso que a gente fala pra vocês, posso botar só a cabecinha? Vocês falam, pode, e eu botei tudo, você não sabe, ela é termina a cabeça, não tem ombro, escape-se, então, e aí, não, aí eu falei assim, mas por que você quer a medida exata? da Anaconda do Cerrado, que é o que eu nasci em Brasília, eu dou apelidos pro meu pau, pra aumentar a minha confiança, e foda-se vocês, eu faço mesmo, eu falei, por que você quer a medida do, do Megamente e Corre Pele? Você, tá um cabeção violentíssimo, aí eu, aí eu falei, por que você quer a medida? Você tá querendo, se gabar pras amigas? Não, porque assim, eu sou horrível, mas, Deus é bom, não dá pra onde você não, eu falo, a cara vai tá horrível, mas vamos mandar uma rola topzera, e aí eu falei, quer se gabar pras suas amigas? A esposa responde, se fosse pra mim gabar, não era contigo, que eu tinha casado, quer dizer, vocês falam a esposa, que magoa nós, você entende, faz uma piada, uma brinde, vocês vêm dar um tiro de doze, na nuca da gente, eu falei, caralho, Tatiana, você é grosseira, ela falou, para de enrolar, vai, média rola aí, e me manda, eu falei, jovem, mede aí, e me manda, você não sabe, todo homem aqui, sabe a medida da própria rola de cabeça, desde os doze anos, todos nós, todos nós, a primeira, a primeira régua que veio do meu material escolar, eu não conseguia assistir a aula, eu estava o tempo todo pensando, eu preciso medir o meu pau, aumentar três centímetros, e me gabar pros meus colegas, é isso que é, ninguém vai ver, eu tenho 14 anos, sou punk, que tem o cabelo roxo, quem vai falar, deixa eu ver essa rolando aí, ninguém quer, e aí eu falei, não, obviamente, eu já medi, é lógico, mas para quem você quer saber, Tatiana, que curiosidade é essa, de saber, o tamanho exato, da pilastra do edifício Nilson, aí ela falou assim, porque é o seguinte, eu estava lendo uma matéria aqui, que diz que o canal vaginal, tem média entre 10 e 12 centímetros, eu falei assim, e o seu tem quanto? ela falou, não sei, eu falei, tá vendo, é por isso que vocês não se divertem, mulher não tem curiosidade, se nós tivesse buceta, as minhas réguas em casa, todas tinham cheiro de emacite, todas elas, porque eu falei, às vezes a régua está errada, pelo menos numa trena, o que ia ser muito constrangedor, se fosse um arquiteto lá em casa, eu falei, vamos medir, está curtindo, tem uma trena, eu falei, então, aí eu falei, você nunca mediu, ela falou, nunca medir, eu falei, caralho, você não sabe o que é a vida, tem que medir mesmo, ela falou, não, mas nem todo homem mede, eu falei, todo homem já mediu, ela falou assim, não mediu, eu falei, mediu, se por acaso, mulher, se tiver uma mulher solteira aqui, por acaso, você perguntar para um cara, você já mediu o seu pau, se por acaso, o cara explodir, não, nunca mediu não, eu acho isso uma bobagem, pau pequeno, fato, fato, sabe quando tu faz uma prova merda, o professor te dá a dobrada, tu não quer abrir, porque você sabe que você se fudeu, é isso, o mano fala, mano, eu não vou medir, que eu não quero ter essa tristeza na minha mente, eu falei, já mediu, eu falei, qual o tamanho da sua, eu falei, por que você estava perguntando, para saber, que cabe, que ela fosse, não, porque assim, se tem de 10 a 12 centímetros, seu pau tem mais de 12, eu falei, Tatiana, você me respeita, Tatiana, é por isso que tu não faz baliza, que noção de espaço é essa, errada, obrigado pela palma, não bateu, o pessoal, não vamos brigar, e quando eu estou falando de baliza, não é informação sexista, não estou falando de todas as mulheres, estou falando da minha específica, que é uma mulher que diz muito bem, mas não sabe o estacionar, não sabe, mas ela também tem uns negócios assim, que as vezes as pilastras, pula na frente do carro assim, acontece, aí, ela estourou a traseira do meu carro, numa pilastra, saindo da vaga, não era entrando, saindo da vaga, saindo da vaga, eram duas vagas, tinha uma do lado da outra, eu só tinha um carro, quebrou o para-choque, quebrou a lanterna, meu carro tinha sensor, e câmera de ré, com certeza, essa pilastra deu uma bicuda no meu para-choque, foi isso que aconteceu, não, otário, troca de carro, sou bosta, foi isso que aconteceu, não é possível, uma pessoa ter sido mongol desse tempo, aí, falei, então, é, aí, não, sabe o que é engraçado, que eu boto outro título no vídeo, ela nem vê, silêncio, aí, não, daí, aí eu falei, cara, mas, porra, o negócio, por que você quer saber exatamente, o tamanho do meu palco, você não sabe, nem a tua você quer saber, por que você quer saber, ela falou, por que, se eu tenho 12 centímetros, eu quero saber, se todos esses anos, você estava me arrombando, falei, Tatiana, eu sei que o meu palco é grande, mas tem limite, já viu os filmes do Kid Bengala, irmã? Não a rola que arromba, ela falou, como é que você tem certeza, eu falei, Tatiana, você está reclamando do meu palco, a gente tem dois filhos, pelo mesmo local, que passou, onde a culpa é minha? Ela falou, esse é babaca, que é um homem, que é um homem, nossos filhos foram de cesárea, eu falei, talvez se eu tivesse mais arrombada, ele tinha passado, às vezes você peidou, ele escapa, desce aí, aí eu falei assim, eu acho desagradável, não vou falar não, estava achei divertida, brincadeira, não vou falar não, a minha do meu palco, não vou falar, não precisa falar, eu descubro sozinho, eu falei, como? Como você vai descobrir sozinha? Você por acaso, eu vou estar dormindo, aí você vai sair no meio da noite, bem devagarzinho, aí você vai até a sala, aí pega a régua do bagulho, de estudar, e volta com ela, sem fazer barulho, lembrando, que você vai botar a régua do nosso filho, que vai usar na escola amanhã, na minha rola, voltando, tranquilamente, aí você vem para o quarto, bem devagarzinho, acende a luz, porque tem que ver o que está medindo, se não ver a medida, não adianta, aí você vem, acende a luz, puxa o cobertor, assumindo que eu não acordei nesse meu tempo, aí você vai, puxa a minha calça, assumindo também, que eu vou estar tendo algum sonho top, ou vou estar com vontade de mijar, meu pau vai estar duríssimo, você tem que pegar, é uma porra, é um negócio muito difícil de acontecer, meu pau está duro, você vai pegar no meu pau duro, aqui assim, aí você vai mexer no meu pau, vai botar aqui a régua, e vai medir, e vai ficar mexendo no meu pau, enquanto eu durmo, ela falou, exatamente isso, eu falei, se eu estiver dormindo, se você está mexendo no meu pau, para mim está top, fica à vontade, e eu não falei para ela medir, até hoje, eu não vou falar para vocês também, vai tomar muita coisa, eu não falei para mim, estou, eu me respeito, que alegria, é esse aqui? tanto faz, tanto faz, cadê seu cabelo? desgraçado, ai gente, que alegria, tira a foto, vai que eu vou preso, ai gente, alô, alô, ai está acabando esse bar, ó, gente, eu estou tão feliz, eba, ó, nossa, me chamaram para tapar buraco, aí eu falei, eu vou, um cachê, aí chegou aqui, não tem cachê, para pagar o homem da câmera, aí eu falei, eu vou embora, ele falou, não dá mais, passaram a chave, aí eu subi, então, para começar, com muita alegria, uhuu, eu estou fazendo agora stand up, está assustada, né moça, ou muito drogada, para começar, bem lá em cima, né, o clima bom, eu estou fazendo agora stand up, com temas, né, eu pego um tema, era para lá, até aí, faço stand up, então vamos começar aqui, essa brincadeira maluca, tá bom, fala um tema aí, droga, droga, vamos lá, droga, tema bom, eu não sei, bom gente, vamos para outra coisa, eu faço, te mando no whatsapp, quem quer prêmio? Ninguém, nossa, que pessoas, playboys, não preciso de nada seu, sai, não quero nada, plateia é legal, mas então, deixa quieto, nós vamos dar um prêmio bom, ninguém quer, quem quer prêmio? Nossa, que mudança, nós colocamos sarampo, nesse ar condicionado, e debaixo da cadeira de vocês, tem uma ampola, da vacina, vamos ver quem acha, valendo, sempre quis fazer isso, nossa gente, eu estou tão triste, porque terminei, moção, relacionamento, hoje, atropelei um casal, vi ele de mão dela, falei, amor, acabou, já ia acabar mesmo, você sabe que vai acabar isso aí, então, eu só adianto, essa etapa tão difícil, né, I love you, odeio a criança, hoje eu fiquei até feliz, que eu vi um vizinho meu, ele chama Cadu, a gente chama ele de Cadu, vai tomar no cu, menino mal educado, aí ele pisou com o chão, molhado na casa dele, pisou com o pé sujo, a mãe dele gritava, não pisa aí, nossa, aquilo era uma música, para os meus ouvidos, a mulher gritava, eu só escutava, não pisa aí, você não está vendo, eu estou passando pano, não pisa aí, você não está vendo, que eu estou limpando, calma mãe, não pisa aí, porque não é você, quem lava, você só pisa aí, porque vocês têm aqui, uma empregada, não pisa aí, você não está vendo, eu estou passando pano, não pisa aí, você não está vendo, que o chão está limpando, você pisa aí, com esse seu pé encardido, se eu sair daqui, para ir até aí, você está fudido, grande dia, que mãe maravilhosa, salve titio, bem vindos ao jokes, que bom que curtiu, se não curtiu é pôs, os caras tipo eu, pega as ideias mix, cristelando para vocês, o elenco fixo, da beira, do camento, Santiago Nelo, pintura mar, entende, quatro convidados secretos, e o anfitrião da cena, meu mano Tiago Ventura, moleque problema, é isso mesmo, sem demora, uma salva de palma, que o bagulho começa agora, Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem vindos, ao último quadro do jokes, são as piadas rápidas, então façam barulho para, Vitor Amar, Santiago Melo, Mel Ferreira, e Luca Mendes, excelente, bom, como vocês já assistiram, se você é novo, agora eu vou explicar, se você já assistiu, não cabe a explicação, mas se você é novo agora, para assistir o jokes, saiba, você começou pelo episódio errado, era para ter assistido o outro, e agora assisti esse, mas tudo bem, eu vou explicar, esse quadro chama-se piadas rápidas, vamos começar de uma ponta, até outra, cada um vai fazer uma piada rápida, e é rápida mesmo, e aí vocês, dizem aí o que vocês acharam, se foi engraçado ou não, e aí depois a gente vai comentar, então vamos começar agora, por Vitor Amar, esses dias eu vi um negócio, pichado no muro, que eu não entendi nada, estava escrito assim, se o homem continuar desmatando, daqui uns dias haverão apenas prédios, e índios usando blazer, falei, mano isso já existe, chama Carlinhos Brown, eu não sou feio, eu sou rústico, parece que estou estragado, mas estou mais gostoso, sabe? Mulheres, todas as vezes, que você falar com o cara, esse cara fingir que não está escutando, deixem o cara em paz, a culpa não é dele, e sim de um canal, chamado Discovery Channel, que desde pequeno, ensinou para cada homem, que se você se fingir de morto, o urso vai embora, eu tenho uma irmã, que ela curte esses funk de putaria, e eu não acho legal, sabe? Eu não acho legal, porque eu fico pensando, como é que vai ser mais para frente, quando ela fizer oito anos, uma vez eu fiquei com uma garota, que ela era igual, ela era igual, o pinguim do Batman, me lembro que eu estava na cama com ela, ela falou assim, o que que tu vai fazer comigo? Falei, vou te entregar para o comissário Gordon. Meus amigos, comentários? Eu tenho. Léo Ferreira. Eu acho que não devia ser uma surpresa para as pessoas, que minha irmã curte funk, tendo oito anos, tendo em vista, que eu tenho um primo viciado em crack. Comentários? Eu tenho um, só eu que achei a piada do Santiago Melo, uma maravilha, na moral. Que maravilhoso. Eu tenho um, eu tenho um. Vitor Amar. Eu vou aproveitar o gancho, que é muito difícil ser amigo do Santiago, porque quando a gente sai, a mulherada vai só em cima dele, entendeu? É sério, uma vez eu estava saindo com o Santiago, chegou uma mina e falou para ele assim, vem cá, você não é aquele cara que fazia com o Banacan? não é aquele cara que fazia com o Banacan? Sim. Faz alguns comentários ou não? Senhoras e senhores, então vamos começar por Luca Mendes, a nossa segunda rodada. Esses dias eu vi um cara fazendo parkour, pulando um muro, eu só achei estranho que ele estava com uma arma na mão. era o meu primo. Eu apelidei o meu pau de educação no transporte público. porque ninguém quer usar. Quando eu vou mandar nudes, eu mando de baixo para cima, que aí eu pego raiz, caule e a copa. Eu chamo de Piroself. Ah, Thiago, esses dias... Ah, Thiago, esses dias... como eu estava falando esses dias, Thiago, eu estava vendo documentário sobre maconha, fumando maconha, que eu sou focado nas coisas que eu faço, aí eu vi que o primeiro relato de uso de maconha foi 5 mil anos antes de Cristo, na região da China. Eu pensei, deve ser maconha muito boa. Até hoje eles estão de olho baixo? Não é real. O que é o nome? Está reparado? Está reparado? Vai vir uma boa aí, viu? Eu tenho um amigo que tem uma voz muito fina. Muito, muito fina. Muito. A ponto dele querer procurar um médico para ajudar. Aí ele foi no médico, o doutor examinou, ele falou, olha, pelo que eu ouvi aqui, não é grave. Senhoras e senhores, muito obrigado, muito boa noite. Esse foi o Joe!